Hoje eu vou falando, é três chutes de cada, viu? Aqui é três chutes e três gols, otário! Ô, então vai logo, filho, chuta a bola! Quero ver você pegar meu chute, Menor. Nunca ninguém pegou? Então vai, meu Deus do céu! Toma! Ô, e aí, Adriano, vai ficar enfiando pelo? Ué, o que foi, Menor? Chutei fraco ainda? Chutei fraco! Você tá ferrado na minha mão, moleque! Relaxa, Menor, depois ele vai ter que ir pro gol mesmo. Ô, vocês vão ficar chorando, filho! Não aguentam jogar comigo, vai embora, rapaz! Tá se achando demais já, hein, Adriano? O Matheusinho, aí, filho, ó, fala com a minha mão, fazendo favor, viu? Você não tem nem que tá falando nada, que você não tá no jogo. Chuta! Moleque, fica enrolando, caramba! Vai, então segura o torpedo, otário! Ó, pode ir pra Adriano, último chute, vai! Vai então, molecada, eu vou chutar fraco agora, mano. Mano, não adianta chutar fraco agora não, filho. Vai, pode ir pro gol. Ó, molecada, para aí, mano! Matheusinho, deixa ele sair, não! Vai, não vai sair daqui não, Adriano. Vai, pode ir pro gol, filho, ia fugir, né? Eu tô indo já! Você não gosta de enfiar o pé? Agora você vai sentir rajado, otário. Ô, Menor, eu nem chutei forte no ser, viu? E aí, mãe, fica tranquila que o seu filho tá levando óleo pra casa. Vai lá, o Adriano pegou a doação de óleo da escola. O que você tá rindo aí, ô, seu otário do caramba? Ô, louco, Adriano, tá passando necessidade, mano. Seu pai, aquele véio pinguço! Adriano, esse daí não é o óleo que eu doei ontem pra escola? É que só tá faltando só óleo lá em casa, só. Moleque, dá risada, é só mal uma vez pra você ver se eu não deito você no soco. Coitado do cê, moleque, pode vir, fião. Gente, para, olha só o que vocês estão fazendo com o Adriano. Sério que vocês estão zoando o Adriano só porque ele é pobre? Só porque ele não tem óleo na casa dele? Isso é motivo de zoeira? Só porque ele é um pobre, miserável, necessitado, que mora em cativeiro? Ontem mesmo o Adriano tava sem mistura pro almoço lá na casa dele. Se vocês não sabem, o meu pai foi lá, pegou o pai dele, fez o pai dele rastei lá o quintal inteiro de casa, depois limpar a piscina e a gente ajudou eles com cinco reais. É assim que tem que ser feito. E eu digo mais pra vocês. Não, não diz nada não, cocota. Cai essa boca aí que você já ajudou também, viu? Me dá licença vocês tudo aí que eu já tô indo embora daqui. Vamos aí, menor. Cuidado, Matheusinho. Bola da puta! Agora fica no chão aí, ô, seu otário. Pessoal, ó, muita atenção aqui na professora. Vai começar o passeio agora. Agora são nove e meia, dez e meia, pausa, lanche, às onze. Eu quero todo mundo no ponto de partida esperando o ônibus pra gente meter o pé daqui, entenderam? Tá bom. Tá bom, então pode abrir a porteira. Ai, pra que correr, gente? Pessoal, aqui pra professora, ó, o que que tá escrito aqui? Não subam no trem, né? Então, por favor, viu? Ô, Sora, mas como que eles colocaram esse trem aqui? Ele veio voar igual o carro do Harry Potter. Nossa, então esse é o trem que leva nós pra Hogwarts? Levava, mas agora tá interditado. Adriano, chega aí, mano. Fala mesmo. A Mariazinha tá ali atrás do trem, mano. Você quer que eu vou lá extrair a Sora pra você dar ideia nela? Não, faz a boa aí, então, menor. Demorou, então, mano. Vai lá. Ô, Sora, onde que fica o banheiro? Vamos lá que eu te mostro, menor. Oi, Mariazinha. Oi, Adriano. Você tá gostando de ver o trem, Mariazinha? Ah, eu tô? E você? Ah, tô mesmo. O que eu gostaria mesmo é de dar um beijão na sua boca. Tá ficando doido, menina? A professora vai ver e vai brigar com a gente. Eu já falei pro menor de espistar ela já, filho. Ah, então tá bom, mas tem que ser rápido. Moleque. Ai, a Sora. E aí, Adriano, conseguiu? Amassei, filho. Você é louco. Ela não resiste o pai, não, cachorro. Estourou, molecote. Quebra, Adriano. Sai do meu beijão. Ô, louco Batata, moleque, enfiou o pé nas suas costas, louco. Nossa, eu não deixava, mano. Ai, meu Deus, o Adriano vai morrer, gente. Você tá querendo morrer, o seu rato? Ô, Batata, foi sem querer, mano. Não, Matheusinho, o Batata vai quebrar a cara do Adriano, mano. O que que nós faz? Não vamos deixar, não, louco. Ô, Batata, eu prometo que nunca mais vai acontecer isso com o seu, mano. Quebra ele, Adriano. Não deixa ele falar assim com você, não. Ô, Batata, se você quiser, eu posso até comprar uma cojinha, uma coca, como pedir desculpa pra você lá na cantina, mano. Com que dinheiro, ô, seu pobre? E aí, Batata, tá em choque do moleque do oitavo? Essa bolada aí não vai ter perdão, não, parceiro. Corre, Adriano. Menor. Nossa, agora eu vou pegar os dois, filho. Ô, o time vai ser o Adriano e o Matheusinho no gol, viu? Vai, a bola começa com a gente. Oi, pai, jogar certo, hein, Adriano? Ô, Chico, quando que você viu o pai jogando mal, filho? Ô, Gi, ô, Lucão, vai. Vai, já passa, já passa. Ô, Lucão, ô, o rato. Vai, Jefim. Vai, Adriano. Ô, motário. Ô, louco, rapaziada aí, mano. Ai, vai ser a coquinha mais fácil que eu vou tomar na vida, mano. Ô, bora jogar sério, Lucão, sem maldade, mano. Ué, então vamos, mano. Passa, Lucão, passa. Vai, Menor. Toma. Toma. Aí, aí, rapaziada. Falei pra você fazer gol, mano. Já pode ir em busca da coca, seus otários. Ô, falei pra você passar várias vezes, mano. Pô, você joga igual louco, Jefim, mano. Vai, rapaziada, vai lá buscar a coca, mano. Demorou, mano. A gente tá indo lá buscar já. Nossa, você é louco, hein, molecada. O pai tá crebado, hein. Nossa. Ô, você é louco. Nem joguei, mano. Fiquei lá deitadão. Os caras não dão um chute no gol, mano. E a carretinha que eu dei no Jefim? O moleque não viu nem a cor da bola, rapaz. Nossa, deu esse aprendão comigo, né, Menor. Ficar vendo o pai jogar, né. Socorro! Alguém me ajuda! Hoje eu te mato, moleque! Sai do meio, dona Lur. Mas tem água. Mas que hora que os caras marcou de jogar lá, Matheusinho? Os caras falaram que vai começar três e meia. Nós já temos que estar no campo, viu? Socorro, molecada! Ih, qual foi, Adriano? Tá louco, fi? Rapaziada, minha mãe vai me crevar, mano. Ela tá me caçando. Oxe, some daqui então, louco. Cada um com seus B.O., fi. Adriano! Aí, molecada, vocês escutaram, mano? Por favor, me ajuda sem maldade, velho. Ô, fi, você tá procurando o Adriano? Eu tô, Luiz. Você não viu esse moleque por aí, não? Ele desceu quebrando lá pra baixo. Quase que ele me atropelou, viu? Mas o que você fez pra ela querer te bater? Eu peguei a caixinha de som que o meu pai usa pra trabalhar. Ô, moleque, pede pra apanhar também, seu otário, né, mano? Vai pegar os bagulhos do seu pai? Concordo com você, Matheusinho. Mãe! Corre, Adriano! Corre, Adriano! Sua louca! Deixou o Adriano em paz, ou sua véia? Você me chamou de véia, moleque? Nossa, onde será que tá o menor, mano? Meu Deus, me ajuda, por favor. Eu tô com medo da minha mãe. Era só você não pegar a caixa de som do seu pai, meu filho. Ah, mas é que eu queria estar escutando o som na caixinha. Então, infelizmente, você vai sofrer as consequências. Nossa, Deus. Sortei a voz igualzinha da minha mãe. Mãe! Ó, o jogo é o seguinte, gente. A gente tem que girar essa garrafa aqui. A pessoa que cai tem que beijar atrás daquela árvore lá. Ou escolher outra pessoa pra beijar. Se cair o Matheusinho na minha velha, não vou beijar ele não, viu, filho? Ah, é lógico, né, otário? Aí você escolhe outra pessoa pra ele beijar, né, filho? Então vai logo, Menon. Dá aí a garrafa pra eu começar. Vai, ó, o Matheusinho vai começar, hein? Nossa, pode ir pra aqui. Hoje eu vou dar o beijo mais inesquecível da vida da Mariazinha, mano. Tá tudo bem, Andriano? Ah, tá sim, Mariazinha. Vai logo, Matheusinho. Começa, filho. Caiu em mim? Eita, caiu na cocota aí, Matheusinho. Você vai querer beijar ela ou vai escolher outra pessoa pra beijar ela? Lógico que eu vou beijar, né, filho? Aí sim, amiga, aproveita. Vai, agora é minha vez, hein? Ué, não vai esperar eles voltarem, não, Adriano? Puxa, esperar pra quê, filho? Ixi, mano, olha esse cara. Aí, Adriano, vai beijar o menor ou vai escolher outra pessoa pra beijar ele? Cê é louca, Mariazinha. Beijar o menor, escolhe outra pessoa. Então tá bom. Vamos, Menon. O quê? Não, pera, mas eu achei que era eu que ia beijar a Mariazinha. Ué, Adriano, cadê a Mariazinha, o menor? Eles foram atrás da árvore. Que, o menor foi beijar a Mariazinha? Nossa, mano. Pô, agora é o que giro, hein? Talarico! Cê é o meu talarico, safado, menor. Se você vir trocar ideia comigo de novo, eu vou encher você de bicudo. Fô louco, Adriano, mas foi você que escolheu, mano. Vai, vai logo, Matheusinho. Pode eu roubar meu celular, senão eu vou queimar sua cara, moleque. Eu que vou quebrar sua, você não para de encher o saco, moleque. Matheusinho, Matheusinho, devolve meu celular, mano. Adriano, mas como que você tem certeza que foi o Matheusinho que pegou seu celular? Por causa que é ele que fica fazendo gracinha na sala, aquele dia lá que sumiu meu caderno e tava na bolsa de quem? Do otário, hein? Ô, sem maldade, fala só mais uma vez que eu peguei seu celular pra você ver se eu não armar a sua placa. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ah, os dois otários aí tão brigando por causa do celular, mano. O Matheusinho pegou meu celular e não quer mais devolver esse otário. Ô, agora já chega, mano. Calma, Matheusinho, gente, vamos pensar, ó, onde que tava o celular dele a última vez? Ele tá metendo louco, fi, tá escondendo o celular, velho, pra ganhar o novo do papai e da mamãe, né? Eu não preciso disso aí, não, viu, fi, ó. Olha aqui pra mim, Adriano, onde você viu seu celular a última vez? Na quadra, na aula de educação física, por quê? E aonde você tinha deixado o celular? Eu tinha deixado com o professor de educação física, né, fi, pra nós bater o futebol. O futebol. E depois você pegou com ele? Não, eu esqueci com o professor. Nossa, agora eu te mato, mano. Socorro, meu irmão, futebol. Socorro, pega ele, Matheusinho. Volta aqui, moleque. Ai, ai, tô sentindo um cheirinho de... Cheirinho de salgadil. E aí, menor, tá comendo os bagulhos escondidos, né? Vixe, mano. E aí, menor, dá um pouquinho aí, mano, tava comendo escondidos, né? Não vou dar, não. E aí, menor, vai pegar lá os bagulhos mesmo, mano. Não, mano, eu nem almocei ainda, fi, sai fora. Poxa, e daí, fi, que você não almoçou ainda, eu não nego as coisas por ser. Aquele dia lá na escola mesmo, eu dei metade do meu salgado por ser, moleque, ô. Ixi, tá passando fome, fi, vai chorar se eu não der salgadinho por ser, mano. Não, tá suave, mano, pode comer aí, tranquilo. Mas ficar sabendo que barriga não dói só uma vez, não, viu? Ainda mais é de probe. Vai logo então, moleque, só, ô. Ah, bofa, é o que eu pensei. O que que é isso aí? Salgadinho, ué. Ah, se for pra dar sal, eu nem prefiro comer, fi, vou nem sentir o sabor do salgadinho. Ai, os caras, dá um salgadinho aí, menor. Tô aí, mano. Ó, dá um pouquinho desse refrisinho aí, menor. Pô, e aí, Matheusinho, vai tomar tudo mesmo, mano? Ai. Ó, tem a última bala, mano, se você quiser. Ah, dá aí então, mano. Ô, pre... Ah, moleque, vem com o pai, fi. Ah, o louco, menor, a bala não era minha, mano. Ué, você fica moscando, fi, o cara pegou, louco. Não pode falar, vocês dois, viu, mano? Eu vou falar pra minha mãe, eu sou zotado, caramba. Ô, mãe, o que que a senhora vai fazer de Rangu hoje? Tô cheio da fome. Carne moída com batata, meu bem. Não sei nada, mano, obrigado, meu Deus. O que que foi, moleque? Olha lá, mãe, caiu uma raia no nosso telhado. Hoje já tenho logo pipinha pra erguer, moleque. Sei que não seja louco de subir nesse telhado. Depois você se quebra, eu bato ainda por cima no machucado. O que? Eu não posso pegar a marraia que caiu no nosso telhado? Não. Eu não quero ver não, mãe. Eu já até peguei pipa que caiu no telhado dos outros aí pra rua. Não vou pegar pipa que caiu no telhado de casa. Eu falei que não. Ai, minha cara, mãe. Olha, eu tô indo lá fazer o almoço, viu? Se eu sonhar que você subiu nesse telhado, eu arranco suas tripas pra fora, moleque. Espero que não aconteça. Tá bom. Ai, tô vendo que é hoje que eu vou enterrar um filho, meu Deus do céu. Ó, vou pegar em boa, filho. Ó, não, não vou pegar não. Quero ver eu não pegar, filho. Você vai segurando a raiola do pai, filho. Pô, a impressão bem é só eu que tô achando que aqui tá silêncio demais. Eu também tava. Mãe! Quem deixou você subir aqui, moleque? Vai, desce logo agora só aí me dá essa pipa que eu vou quebrar ali em um pedacinho. Nossa, eu dou uma telhada na sua cabeça, moleque. Ô, louco, mãe, eu não creme a mão. Ô, louco, Adriano, os caras falaram pra mim que você tava querendo ir assistir Barbie hoje. Ô, não, você tá ficando louco, mas não. Eu era um homem, filho. É homem, mas chuta igual moça, né? Aí, então toma. Marginal, seu agressor de idosa. Desculpa aí, velho, eu não queria acertar em você, não. Desculpa, desculpa nada, moleque. Você é marginal, ô. Devolve minha bola aí, não, meu Deus, você. Eu vou épicar essa bola na faca, ô, seu estrume. Ô, chega devagar aí, velho. Estrume é seu pai, filho. Além de marginal, você é ferrapado, moleque. Ô, filho, vem almoçar. Agora você tá ferrada só, velho. Ô, mãe, aquela velha ali não quer devolver minha bola. O quê? Como assim, Lourdes? O seu filho, esse marginal, quebrou minha coluna na bicuda. Ô, Lourdes, você veja bem como que você fala com o meu filho, viu? Porque ele ainda é uma criança, ele não é marginal, não. Mas é agressor de véia. Agressora de véia vai ser eu. Daqui a pouco você tá pensando que você é quem? Você tá querendo vir pra cima? A hora que você quiser, meu bem, vem. Mano, não é ela que paia sem maldade? Minha fica brincando de elástico, velho. Negócio tem nada a ver, mano. Pô, que graça que elas vem nisso, né, mano? Bagulho mó paia, velho. Pô, vamos lá irritar ela sem maldade, mano? A-pa-ca-xi. Abacaxi. Abacaxi! Tão rindo do quê? Pô, que graça que vocês vêm brincar de elástico, mano. Tem tantas outras brincadeiras muito mais legais que isso aí, filho. E o Kiko? Que Kiko? O que que eu tenho a ver com isso? Ah, é aí o Mário. Que Mário? Olha lá, molecada. Ai, sai daqui vocês, gente. Deixa a gente brincar em paz, nossa. Poxa, incomodado que isso mude. Ai, quer saber, amiga? Vamos, deixa esses meninos chatos aí, nossa. Nossa, não deixa a gente em paz, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Falo eu, filho. Poxa, olha lá, molecada. Elas deixam o elástico ali, mano. Olha lá, é mesmo, mano. Eu começo. Sai fora, eu vim primeiro, filho. Tô de próximo, molecote. Fala. 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 Seja uma cachimba, moleque. Onde você tá indo, moleque? Devolve minha lata, filho. Que sua lata aqui, moleque? Eu achei ela jogada lá no campão, filho. Sai fora. Minha linha tinha estourado, eu fui correr atrás pra pegar meu pipo, louco. A chave derrubada, quem perdeu foi relaxado. Relaxado é seu pai, aquele desempregado. Sua mãe, ô. E aí, moleque? E aí, batata? Não tinha mais medo do você, não, moleque. Nossa, o Adriano vai tomar um pau. Larararari. Ô, tio, o Adriano tá brigando lá na praça. Tá batendo ou tá apanhando? O batata tá amassando ele. Ah, mãe, eu avisei ele que se ele apanhasse na rua, ele ia apanhar de mim em dobro. Você só é bravão quando você tá com seus parceiros, né? Apanhou a tobo, amor. Era só você ter dado minha lata. Filho! Mãe, me salva! Levanta, meu filho. A mãe te ajuda. Ai, minha costela. O que aconteceu, meu benzinho? Fala pra mãe. O batata tinha deixado a lata de linha dele no campo. Pó, aí eu peguei pra mim, ele veio que me bater, mãe. Ah, então você apanhou dele, meu bebê? Sim, mãe. Vem feio. Ai, minha cara, mãe. Eu não falei pra você que quando você apanhasse na rua dos outros, você ia apanhar o dobro de mim em casa? Ele falou. Então vai pra casa agora, que lá em casa a gente conversa, moleque. E é correndo, não é andando, não. Nossa, menô, tá doendo demais esse bagulho, mano. Matheuzinho, eu falei pra você que doía, mano. Agora você tem que esperar, babão? Salve, salve, meus cria. Te devo a honra da minha presença. E aí, Adriano, bora? Bora o quê? Sofrer. Nossa, mano. Mentira, Adriano, nem dói. E aí, Matheuzinho? Tô zoando, Adriano. O negócio é suave, mano. Faz lá. Ah, lançar o nervão? Nossa, o pai vai ficar gatinho na hora que lançar o nervão, rapaziada. Adriano, senta aqui na cadeira que eu tô terminando de preparar já. Nossa, nem acredito que eu vou lançar o nervão, mano. Que dor da miséria, mano. O bagulho mais doloroso que eu já fiz na minha vida, velho. Ó, aqui já tá pronto pra passar, hein. Ó, Adriano, tira esse boné, afim. Você vai passar o negócio com o boné, otário? Otário é seu pai, aquele velho pançudo. O cara sabe que eu vou passar o pó descolorante e ficar de boné, mano. Ô, afim, você não tava preparando o negócio? Então pra que eu ia tirar meu boné? Me explica. Caramba, ô, meu nosso, será que já não dá pra tirar, mano? Ainda não, Matheuzinho. Aguenta mais um pouco aí, mano. Ai, que dor do caramba, mano. Terminei, mano. Não sai daí, não, que eu vou passar o papel alumínio pra acelerar o processo, hein. Ô, Menor, é normal essa sensação, mano? Tô sentindo minha lata esquentar, mano. Esquentar? Seu cérebro vai fritar igual o meu, otário. Nossa, mano. Ô, Menor, pelo amor de Deus, mano. Ô, Menor, minha lata tá esquentando pra caramba, mano. Ô, Menor, já chega, mano. Vamos lá tirar, sem maldade? Tá esquecido, sem Matheuzinho. Já faz uns cinco minutos que tá pronto, mano. Nossa, eu vou te quebrar, mano. Vamos lá logo, mano. Vamos lá, rapidão. Ô, Menor, espera aí. Nossa, minha cabeça, mano. Tá duro pra caramba, velho. Ô, por que que eu sempre vou na igreja desses otários, mano? Olha aqui, mano. Já saiba subir em árvore. Pera aí, rapidinho, Lourdes. Desce daí que você vai cair, moleque. Vai, pode falar. Que caiu o quê, mano? Antes era ruim, mas agora não era bom, filho. Pera aí. Ô, moleque. Se você cair daí, eu tô avisando que você vai apanhar. Não, o mundo fica bem mais grande daqui de cima, mano. Olha, menino. Ele tá lá em cima da árvore. Eu tô torcendo pra esse galho quebrar. Eu vou sair lá e dar um tapa na boca dele. Oi, oi. Parece que o Tarzão tá diferente, né? Olha lá. Eu falei, não falei. Abre essa boca de caçapa pra chorar que você ainda vai apanhar, moleque. Não, não, mano. Eu não tô chorando, não. Ué, menina. Você tá vendo como que esses filhos da gente testam a gente? Vai, vai pra casa logo. Nossa, meu Deus do céu. Já chega. Eu vou fugir dessa casa. Ô, filho. Para de graça. Entra pra casa logo, moleque. Não, mãe. Eu vou fugir, filho. Ô, a senhora não falou que eu era emprestado, que eu não ajudo em nada? E eu menti por acaso? Então, não. Eu não quero saber de nada, não, filho. Eu vou fugir em boa. Pode entrar, filha. A mãe promete que não vai te bater. Ô, mãe. Você não acha mesmo que eu já não vi que a senhora tá com as mãos pra trás? A certeza é que você tá guardando alguma coisa aí pra quebrar na madeira, filho. Lógico que não, moleque. Tá louco? Mostra a outra. As duas agora. Se eu entrar, a senhora não vai me bater mesmo? Mas pra que que eu vou querer te bater, filho? Você só tentou fugir de casa? Você não bagunçou? É verdade, né, mãe? Fila da p... Vai, foge de casa, ó, pedaço de bosta. E dá pra casa agora que eu vou te ensinar a dar valor na vida, ô, co... A senhora falou que não ia me bater.